Bom, aqui é o coração e a alma do nosso aviário. A sala de recuperação. Gostam mesmo de você. É, eu sou tipo uma mãezona pra isso. Eca! Nossa! Quer um pouquinho? Ah, não, eu tô bem. Muitos pássaros daqui foram salvos de contrabandistas. Contrabandos? É. Infelizmente, os passarinhos acabam feridos ou até mortos na viagem. Mas com cuidados especiais, dá pra salvar. Olha esse aqui. O coitadinho chegou ontem à noite. Ô, rapaz, tá com uma carinha ótima. Bem melhor, bem melhor mesmo. Melhoras pro senhor. Então, cadê a Jade? Ah, tá num lugar especial só pra ela. Ela é uma ave muito animadinha. É, eu que o diga. Ela fez isso? Ah, bom saber. Aí, eu quero ir pra casa agora, tá? Não, 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 calma. Eu vou te deixar irresistível pra ela. Socorro! Socorro! Deixa eu sair daqui! Lindo! Lindo! Eu achava melhor... Não, não. Ele vai se virar.